Crystal viveu sua infância bem, mas depois de alguns anos, ele se torna um soldado, mas não um simples soldado, mas sim um cavaleiro do grau. Mas o pior das décadas da Bretona chega, ela estava caindo nas mãos dos Norskas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto